Olá, meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário. O nosso curso é de Direito Minerário Brasileiro e o tema da nossa aula hoje é a Lavra, fase de Lavra. Eu apresento os nossos alunos que acompanharão a nossa aula de hoje, o Wellington, a Carita e o Alex. Para os que desejam acompanhar nossas aulas e interagir conosco, eu deixo o nosso e-mail, saberdireito.stf.jus.br. Nós pedimos aos participantes que se identifiquem, identifiquem o professor e a matéria para que eles possam receber o retorno mais rapidamente. Nas aulas anteriores, nós abordamos a estrutura constitucional do Direito Minerário, onde nós mostramos os elementos essenciais do exercício, do domínio da União sobre as Riquezas Minerais. Falamos sobre a soberania da União sobre as Riquezas Minerais. Nós falamos da mineração como atividade de utilidade pública. Na segunda aula, nós tratamos da pesquisa mineral, desde o seu requerimento até a aprovação do relatório final de pesquisa. E nós seguimos agora na fase seguinte, que é a fase de lavra. A última etapa da fase de pesquisa foi a aprovação pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o órgão de mineração, o órgão que controla, faz a gestão pública da mineração, aprovando o relatório final de pesquisa, cujo ato administrativo é publicado no Diário Oficial da União. A partir deste momento, inicia-se o prazo para o minerador requerer a lavra. Ele tem um ano contado da publicação, da aprovação do seu relatório final de pesquisa, para requerer a lavra. E por que o regime jurídico da mineração funciona desse jeito? O minerador, em função do regime constitucional adotado por nosso país, e que é bem semelhante ao regime jurídico adotado pelos países ocidentais, garante ao minerador o direito de requerer a lavra daquela jazida que ele descobriu. E esse direito que a legislação confere ao minerador não nasce do nada. Esse direito nasce da constatação de que essa riqueza mineral que vai para o patrimônio da União, ela é obtida após a aplicação dos fatores de produção, que são investimentos, estudos, pesquisa, trabalho, tecnologia, aliado a um risco do empreendimento para a descoberta dessa jazida, dessa riqueza mineral. Então, é muito lógico, é muito natural que o resultado dessa descoberta fique em poder do minerador que descobriu o direito de lavrar. Esse sistema é o sistema adotado na maioria absoluta dos países ocidentais. Quando nós falamos nesse prazo para requerer a lavra, que é de um ano, o primeiro aspecto que nós devemos considerar é que ele pode ser prorrogado. Pode ocorrer que, por razões justificadas, ele precise prorrogar esse prazo. Então, ele submete ao Departamento Nacional de Produção Mineral um requerimento antes de vencer o prazo, justificando a razão da necessidade de prorrogar esse requerimento de lavra. Naturalmente, o DNPM examina e, fundamentadamente, concede ou não essa prorrogação. Após esse requerimento de lavra, após o vencimento do prazo de requerimento de lavra, ele tem que apresentar ao DNPM, junto com esse formulário, esse requerimento de lavra é um requerimento formal, ele tem que apresentar ao DNPM uma série de documentos, sendo que o principal é o plano de aproveitamento econômico. Ele apresenta ao DNPM um plano de lavra em que ele demonstra para o órgão a intenção dele de trabalhar aquela jazida. E mostra também para o DNPM, nesse mesmo documento, como ele entende que aquele empreendimento tem viabilidade econômica. E o mais interessante nisso é que nós vimos, na fase de pesquisa, que ele apresenta ao DNPM, na fase de relatório final de pesquisa, uma demonstração de execuibilidade técnica e execuibilidade econômica, ou seja, uma pré-viabilidade econômica. Agora, não. Na fase de lavra, ele tem que demonstrar já a viabilidade econômica mesmo. O plano de aproveitamento econômico é um retrato fiel da atividade econômica que ele pretende implantar naquele lugar, para aquele empreendimento. Se nós pensarmos, dentre essas várias obrigações que o minerador tem, qual seria a natureza desse relatório final, desse plano de aproveitamento econômico? O plano de aproveitamento econômico, esse plano de lavra que ele submete ao DNPM, é um compromisso do minerador para com a União. Daí a importância desse documento. Nós veremos em detalhes, com detalhes, como esse documento vai gerenciar, vai controlar, vai conduzir a atividade mineral durante a fase de lavra. Nessa fase agora, é importante nós começarmos a estudar o conceito de lavra. Segundo o Código de Mineração, no artigo 36, entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis, que contiveram até o beneficiamento das mesmas. Que elementos nós podemos extrair desse único artigo, mas que vai nortear toda a atividade mineral na fase de lavra? Primeiro, conjunto de operações. A lavra não é uma operação só. A lavra não são atos estanques. É uma sequência de atos e um se interrelacionando com o outro. Nós podemos pensar, por exemplo, que a fase de lavra propriamente dita poderia começar com a preparação da mina. Está certo? Sem lavrar. Isso é uma fase de pré-lavra, mas que já começa a trabalhar o jazimento. Agora, a lava propriamente dita só pode ocorrer, a extração com a intenção econômica, só pode ocorrer após a obtenção da concessão de lavra e da licença ambiental, que nós veremos mais para frente. Segundo, o aproveitamento industrial da jazida. Então, se nós falarmos que, eventualmente, possa ocorrer a movimentação de determinado depósito mineral, mas sem intenção de aproveitamento industrial, vamos imaginar que haja necessidade de passar uma estrada cortando uma montanha que seja pura rocha. Ora, a rocha é minério, mas essa atividade de cortar essa rocha para passar uma estrada não significa que seja lavra, porque não há uma intenção de aproveitamento industrial desse depósito mineral e não há um valor econômico nessa movimentação de terra. Ou seja, esse produto, essa rocha, não está sendo movimentada para a venda. É uma simples movimentação de terra. Então, nesse caso, não se caracteriza como lavra. E o conceito vai desde a extração até o beneficiamento das mesmas. Qual a consequência dessa extensão de conceito? Nós falamos que a atividade mineral é de utilidade pública. Então, toda essa atividade que vai desde o requerimento de pesquisa, passando pela autorização de pesquisa, passando pela concessão de lavra, até o beneficiamento da substância útil que contiver, toda essa cadeia de atividades está inserida no conceito de utilidade pública e está protegida por esse conceito de utilidade pública. O que se discute hoje é até onde nós podemos estender esse conceito de utilidade pública para, por exemplo, a fase de industrialização. Meu ponto de vista pessoal é que, considerando a modernização da atividade mineral, considerando que a atividade mineral tem hoje, em 2012, uma dimensão provavelmente não imaginada ou impossível de imaginar em 1967, quando houve o nosso Código de Mineração, eu acharia razoável estender esse conceito de utilidade pública também para a industrialização. evitaria uma série de dúvidas e poderia fazer com que os benefícios de utilidade pública fossem estendidos além da fase de beneficiamento. Isso não significa que o minerador fique desprotegido durante a fase industrial. Mas esse reconhecimento de utilidade pública, ele tem várias vantagens naturais em uma atividade que reconhecidamente traz benefícios econômicos e sociais para o país, como, por exemplo, a predominância do interesse da mineração sobre o interesse particular. Nós temos a questão em que o reconhecimento da atividade como utilidade pública gera a possibilidade de intervenção em áreas de preservação permanente, por exemplo. Então, há uma série de utilidades que justifica estender esse benefício de utilidade pública também para a fase de industrialização. E se nós pensarmos, isso nós estamos analisando a partir do artigo 36, mas se nós pensarmos a partir do Decreto-Lei 3.365-41, que declara a atividade mineral como de utilidade pública, lá não faz essa limitação. Não é? Não faz essa limitação. O passo seguinte, ou o aspecto seguinte a ser estudado, é a competência para a outorga das concessões de lavra. Segundo o Código de Mineração, a competência para a outorga das concessões de lavra é do ministro das Minas e Energia. Isso está no Código de Mineração. O processo, ele começa desde o requerimento de pesquisa no Departamento Nacional de Produção Mineral, passa pelo DNPM nessas fases todas. O DNPM prepara o processo, examina a regularidade dele, analisa se o plano de aproveitamento econômico está adequado, analisa se as licenças ambientais foram apresentadas e depois do processo pronto, ele é submetido à análise, à aprovação, à assinatura do ministro das Minas e Energia. Mas a tramitação é toda feita no DNPM. Nós temos agora que analisar a diferença ou a relação entre a concessão de lavra ou analisar mais profundamente isso, a diferença ou a semelhança entre a concessão de lavra e as concessões administrativas. Nós sabemos que as concessões de lavra são outorgadas via ato administrativo, são outorgadas por prazo indeterminado, porque estão vinculadas à exaustão da jazida e, ordinariamente, as concessões de lavra não são outorgadas via licitação. Por que eu disse ordinariamente? É porque o nosso sistema de outorgas de direito minerário é um sistema misto. Nós temos o sistema o regime de prioridade em que o processo administrativo minerário começa com o requerimento de pesquisa válido em uma área livre, mas nós temos também no nosso sistema jurídico de outorga de direitos minerários o regime em que não é a prioridade só que prevalece. nós temos as disponibilidades que é uma espécie de licitação quando o DNPM coloca ou devolve ao setor produtivo alguma área que por alguma razão caducou ou houve desistência ou houve renúncia então ela volta para o setor produtivo através do regime de disponibilidade que é uma espécie de licitação regulada pelo Código de Mineração. e temos também outras situações em que não prevalece exclusivamente o regime de prioridade. No caso da concessão administrativa clássica as concessões são por prazo determinado são por contrato e no caso das concessões de lavra não há contrato de concessão é um ato administrativo e também as concessões públicas decorrem de licitação e no caso da mineração isso não ocorre. Isso demonstra que as concessões de lavra em razão da natureza da atividade que ela rege que a legislação rege tem atributos e natureza jurídica diferente dessa concessão de lavra clássica do direito administrativo. Não é? Se nós pensarmos como funciona o direito minerário na fase de concessão de lavra em relação a outros países nós vamos perceber que há países como o Brasil em que as concessões de lavra são outorgadas independentemente de contrato de concessão contrato administrativo onde poderia surgir a dúvida mas como ficam reguladas os direitos e obrigações das partes no caso do sistema brasileiro e outros sistemas em que o direito minerário é otorgado via ato administrativo sem contrato de concessão a lei e as normas infralegais trazem todo o regulamento todas as obrigações e todos os direitos do minerador isso não cria não causa nenhum tipo de problema para a legalidade o controle a fiscalização do minerador e de suas atividades como nós chegamos nesse regime jurídico hoje no Brasil em que nós temos uma fase de lavra uma fase de concessão em que ambos dependem de consentimento da união para serem exercidas quando nós analisamos a história nós temos que entender um pouco da história da mineração no país e nós temos que entender a história do direito minerário em si a história da mineração no país talvez seja uma das coisas um dos assuntos mais fascinantes que eu conheço qualquer um que tenha interesse em estudar como o país foi colonizado como o país se desenvolveu vai perceber que a mineração teve papel decisivo na construção desse país o próprio nome Minas Gerais é decorrente das riquezas minerais aqui contidas se nós analisarmos desde a descoberta e depois passando pelas primeiras expedições colonizadoras do Brasil nós perceberemos que a intenção principal era a busca de riquezas minerais a ida do pau Brasil para a Europa teve um aspecto econômico importante mas a busca das riquezas minerais sempre foi a motivação das expedições e a motivação da colonização não há dúvida e o mais interessante para quem gosta de história é que as primeiras expedições que efetivamente foram encaminhadas para o Brasil em busca dessas riquezas minerais foram buscar as riquezas minerais no Rio do Prata eles entendiam que se subissem o Rio do Prata e subindo lá pelo Rio Paraná e tal chegariam até a outra parte a parte continental do Peru onde havia notícia que havia uma montanha de prata e já havia sinais de que os indígenas daquela região já manuseavam já conseguiam processar a prata com muita eficiência então essa primeira foi a intenção e depois é que se começaram é que se começou a buscar as riquezas minerais no interior do Brasil em relação a história do direito minerário nós temos que entender que esse regime de concessão de lavra ele foi implantado de 1934 junto com o regime de autorização em substituição ao antigo regime de acessão que vinha vigorando em nosso país desde 1891 em que as riquezas minerais contidas no solo ou afloradas eram de propriedade do dono da terra era o chamado regime de exceção em 1934 quando outros países já haviam mudado esse regime e o Brasil estava ficando atrasado em relação à exploração de suas riquezas minerais e em 1934 quando já se conhecia o potencial das riquezas minerais para o desenvolvimento do país é que então criou-se esse novo regime jurídico onde separou-se as riquezas minerais do solo e do subsolo naquela época em 1934 por força da constituição e por força do código de mineração daquele ano isso passou a ser tratado como unidades jurídicas distintas e eu diria que isso foi um grande avanço para a mineração brasileira porque aqueles empecilhos aquela resistência que ocorria ou um certo desinteresse ou um total desinteresse do proprietário das terras em explorar as riquezas minerais pode ser finalmente superadas e o mais interessante é que quando nós falamos do regime de concessão nós não podemos deixar de lembrar que naquela época para atender aos interesses dos latifundiários dos grandes proprietários foi mantido um regime foi criado um regime de transição em que se manteve sob o regime de propriedade privada aquelas jazidas e aquelas minas que já eram conhecidas então hoje vigora no Brasil dois tipos de direitos minerais os direitos minerais que dependem de concessão da União via Departamento Nacional de Produção Mineral e o regime de mineração que não depende de consentimento que são os remanescentes dessa época de 1934 no direito comparado nós percebemos que há uma diversidade de modelos de formas de concessão isso não significa que sejam essencialmente diferentes do sistema brasileiro o que nós temos que perceber é aquela clara distinção do que é procedimento exatamente o que nós estamos tratando agora do que seja estrutura essencial a estrutura essencial ela é comum aos países mineradores e aos países ocidentais em que os países não abrem mão inclusive o Brasil da soberania sobre as riquezas minerais o país não abre mão do domínio da propriedade sobre as riquezas minerais o país não abre mão de poder exigir que a mineração seja exercida no interesse nacional mas em questão de procedimento é natural que haja alguma diferença entre um procedimento e outro sem que isso necessariamente cause nenhum problema ou que faça um regime jurídico ser bom ou mal só por isso dou alguns exemplos aqui no Brasil nós temos o sistema de concessão por ato administrativo por prazo indeterminado vinculado à exaustão da jazida e nós não temos contrato administrativo outros países tem o contrato mas permanece vinculado a concessão de lava permanece vinculada à exaustão da jazida e no regime de concessão também não há diferença significativa agora o mais interessante e aí só para lembrar nós temos outro sistema em que há países que tem o contrato administrativo e tem as concessões de lavra por prazo determinado e mesmo tendo os contratos de concessão de lavra o regime não é o regime de licitação não é o regime de licitação do sistema de concessões ele começa no regime de prioridade passa toda aquela fase de pesquisa e na fase de lavra aí sim é celebrado um contrato de concessão com o minerador não é já garantindo ao minerador o direito de explorar aquela jazida que ele descobriu é a regra da descoberta essa regra da descoberta ela precede o direito minerário essa regra da descoberta que não é brasileira é uma regra mundial que faz com que o descobridor tenha direito de lavrar a jazida que ele descobriu é uma regra antiga e que delineou que formatou a legislação mineral não só no Brasil mas em outros países também e o último a última forma de regulamentação da concessão de lavra que é uma tendência que é uma tendência mundial mas ainda não aplicada no país mas que parece ser uma tendência são os contratos minerários não são os contratos de concessão porque o contrato de concessão é aquele modelo em que quando o minerador começa o processo já tem aquele padrão que ele vai assinar no momento de exercer ou no momento que chegar a concessão de lavra esses mining agreements ou contratos minerais eles são muito interessantes porque mediante autorização legal o poder público o Estado tem condição de negociar com o minerador todas as condições em relação àquele empreendimento normalmente esses mining agreements eles são utilizados para empreendimentos de maior porte mas eles englobam por exemplo os aspectos de lavra que são os básicos mas englobam também as contrapartidas sociais englobam as contrapartidas de infraestrutura englobam as questões ambientais englobam questões tributárias englobam questões trabalhistas e é muito interessante só que requer desses governos uma competência muito grande para negociar e formular um contrato desses eu particularmente sou bem favorável essa adoção de maneira geral desde que os países desde que os órgãos ambientais estejam capacitados para negociar de forma ampla esses contratos e o mais importante em nenhum momento esses contratos seja até pela disposição legal de que a mineração necessariamente tem que ser exercida no interesse nacional não vai flexibilizar nenhum dos atributos que contém normalmente na lei não é? e quando nós falamos que essa prevalência da mineração no interesse nacional ocorre nós não estamos dizendo em absoluto que essa mineração no interesse nacional possa atropelar a segurança jurídica daquele empreendedor daquele minerador que investiu que acreditou no país que no momento do requerimento de pesquisa há 10 anos 15 anos porque uma das características da mineração é justamente o longo prazo de maturação normalmente com investimentos vultosos aquele minerador que acreditou no país e disse não eu aceito ele pergunta eu aceito investir aqui e pergunta quais são as regras desse país olha as regras desse país são essas ele examina e diz não eu aceito aceita começa a investir para ter um retorno de capital daí a 10 15 anos então nós estamos dizendo que a mineração no interesse nacional que é um atributo de soberania na gestão das riquezas minerais não significa definitivamente gerar nenhum tipo de situação de desrespeito à segurança jurídica são coisas completamente diferentes e podem caminhar perfeitamente juntas só para dar alguns exemplos no meu ponto de vista da desnecessidade de que as concessões sejam por prazo determinado como ocorre em muitos países eu vou dar o exemplo do Uruguai nosso vizinho as concessões de lavra no Uruguai são por 70 anos prorrogáveis nós temos outros países em que a concessão de lavra é por 20 anos outros 30 anos o meu ponto de vista é que se o órgão gestor da mineração está aparelhado para exercer uma fiscalização adequada da atividade mineral essa questão de determinação do prazo da concessão ela perde um pouco a relevância de qualquer maneira é uma tendência internacional e é provável que na revisão do código de mineração o país também adote isso seguindo uma tendência internacional porque eu digo seguindo uma tendência internacional quando vai se reformular uma norma quando se vai aprimorar qualquer norma a primeira coisa que se faz é buscar nas normas já existentes principalmente nas normas mais recentes nas normas mais modernas que provavelmente já incorporaram as experiências de outros países e buscar nessas normas o que é aproveitável em nossas experiências então é razoável eu entendo possível e natural que diante de determinada tendência legislativa internacional e a mineração é uma atividade essencialmente globalizada é normal que se siga uma tendência agora de qualquer maneira se nós falamos em concessão de lava por prazo determinado com regras claras de prorrogação eu não vejo nenhum prejuízo em relação a isso apesar de entender que o regime de concessão de lava vinculado desde a funda jazida com órgãos de mineração fortes não traz nenhum prejuízo para o país quais são os requisitos para se requerer a lavra na fase de pesquisa nós vimos que o artigo 16 direciona determina descreve os requisitos para um requerimento de pesquisa válido na fase de lavra também também a esses requisitos quais são eles primeiro identificação do requerente ora onde está a base dos requisitos de capacidade desse requerente à lavra mineral os requisitos estão no artigo 176 da constituição que diz a lavra a atividade mineral será exercida por brasileiros ou pessoas jurídicas no caso da lavra ela só é exercida por pessoas jurídicas então se houve um requerimento de lavra por pessoa física naquele intervalo que vai desde do requerimento até o período anterior ao requerimento de pesquisa até o período anterior ao requerimento de lavra a necessidade de transformação daquela pessoa física seja em empresário individual seja a constituição de uma empresa de uma pessoa jurídica para pleitear e receber a concessão de lavra mas o requisito não é só ser pessoa jurídica ela tem que estar constituída sob as leis brasileiras ter sede e administração no país se a atividade de lavra for em faixa de fronteira ainda há outros requisitos que são maioria do capital ser de brasileiros 51% pelo menos nós temos ainda que a administração dessa empresa tenha que ser tem que estar efetivamente na mão de brasileiros não é? e ainda tem uma questão trabalhista que dois terços dos empregados tem que ser brasileiros também é uma precaução em função da relevância da atividade mineral em faixa de fronteira e também muito natural porque isso ocorre em outros países também o segundo designação das substâncias a pesquisar quando o DNPM aprova um relatório final de pesquisa ele aprova um relatório final de pesquisa dizendo o seguinte existe em determinado espaço territorial que foi delimitado pelo minerador determinada substância então a substância do requerimento de lavra é necessariamente a substância aprovada no relatório final de pesquisa você não pode ter o relatório final de pesquisa para a substância A e depois requerer e depois requerer o requerimento fazer o requerimento de lavra para a substância B o outro requisito descrição da área olha a área que você está requerendo para a fase de lavra ela tem que ser a mesma área que foi aprovada pelo DNPM quando aprovou o relatório final de pesquisa aí poder perguntar mas essa área que foi aprovada no relatório final de pesquisa não é a mesma do requerimento de pesquisa não necessariamente aí nós temos um aspecto prático em que em algumas situações a área originária pode ser reduzida por exemplo se o minerador na fase de pesquisa pediu digamos para mil hectares e não pesquisou essa área toda no momento da aprovação do relatório final de pesquisa e digamos que ele fez a pesquisa só em 600 hectares no momento da aprovação do relatório final de pesquisa essa área vai ser reduzida a parte que ele não pesquisou será cortada do direito minerário dele não é? então ele vai receber um relatório final de pesquisa apenas para 600 hectares descrição das servidões minerais muitas vezes a atividade mineral da empresa ela vai além dos limites da poligonal aprovada no relatório final de pesquisa aí nós temos minerodutos nós temos estradas nós temos ramais ferroviários nós temos barragem de rejeitos nós temos pilha de estéreo tem umas instalações tem uma série de atividades que fazem com que muitas vezes o minerador precise de mais espaço do que aquele aprovado pelo DNPM na fase de lava na fase de pesquisa perdão e é no momento do requerimento de lava ou é o melhor momento porque essa servidão ela pode ser requerida depois do requerimento de lava em que o minerador mostra olha eu tenho aqui uma concessão de lava só que o meu jazimento só o jazimento só a minha mina ocupa toda essa área então para as minhas instalações para colocar minha barragem de rejeito para colocar minha pilha de estéreo por exemplo ou uma pera ferroviária eu preciso de áreas além da poligonal da minha concessão de lava é nesse momento que entram as servidões minerais e a servidão mineral como um direito acessório à concessão de lava também contém os atributos de utilidade de utilidade pública não é nós veremos isso mais tarde segundo terceiro item plano de aproveitamento econômico junto com o requerimento de lavra o minerador tem que demonstrar que aquele empreendimento tem viabilidade econômica não é um requisito muito interessante que é prova de capacidade financeira para desenvolver essa mina isso é uma garantia para a união de que aquele compromisso que o minerador está fazendo quando ele apresenta aquele plano de lavra aquele plano de aproveitamento econômico ele é um plano factível seja pelo aspecto técnico seja pelo aspecto logístico mas seja factível também pelo aspecto econômico não é então essa exigência de demonstração de capacidade financeira é muito importante e é exigido na fase de lavra a demonstração de capacidade financeira não é exigida na fase de pesquisa por ser uma etapa mais simples não é exigida houve época que era que já foi mas agora não é mais e o próximo requisito é um memorial explicativo quando o minerador apresenta seu projeto de lavra ele tem que apresentar um memorial explicativo que contém métodos de mineração que ele vai adotar se é mina subterrânea se é mina a céu aberto se o beneficiamento será seco se o beneficiamento será úmido porque isso faz uma diferença muito grande isso faz uma diferença muito grande inclusive não só sobre os aspectos de viabilidade econômica e viabilidade técnica mas faz uma diferença grande também sobre os aspectos ambientais imagine por exemplo um beneficiamento a seco em que não há necessidade de uso de água um minério de ferro por exemplo tão puro para o qual não haja necessidade de utilizar água para fazer o beneficiamento ora isso tem reflexo na captação ou seja um aspecto ambiental na captação mas tem um aspecto ambiental muito interessante também que é a desnecessidade de uma barragem de rejeito úmida então essa demonstração do método de mineração é muito importante a outra exigência do DNPM é a demonstração da escala de produção isso tem referência isso tem interesse primordial para a União porque quando o minerador aprovou o relatório final de pesquisa ele demonstrou para a União que existe naquele local uma jazida que foi imediatamente incorporada ao patrimônio da União de determinado tamanho de determinado recurso de determinado poder de determinada capacidade então na fase de lavra quando o código de mineração impõe um minerador que ele apresente a escala de produção é para que o órgão possa analisar a ferir se aquela escala de produção está adequada ao tamanho da jazida e também adequada ao tamanho do mercado porque se o mercado é um mercado que comporta mais minério do que o minerador se propõe a lavrar ou produzir o DNPM pode muito bem dizer olha eu analisei seu plano de aproveitamento econômico mas entendo que a sua escala de produção é insuficiente há condições de produzir mais porque há mercado para esse jazimento e a mineração tem interesse em que a lavra ocorra na melhor escala possível olha bem olha a diferença entre melhor escala possível e maior escala possível olha maior escala possível é você produzir exaurindo a jazida rapidamente e gerando mais impostos gerando mais tributos gerando mais compensação financeira pela exploração mineral e você exercer a lava da melhor maneira isso hoje ganha um significado muito especial quando nós falamos das reservas estratégicas ora quando nós falamos explorar uma jazida da melhor maneira da melhor maneira sob o ponto de vista estratégico muitas vezes é muito mais interessante você controlar a produção não é nós falamos de substâncias estratégicas hoje para o país e de uma forma geral para o mundo que são as terras raras nióbio o lítio as substâncias que vão proporcionar a fabricação de fertilizantes essas são estratégias então se a mineração tem um controle de todas se a união tem um controle de todas as ferramentas para fazer uma gestão pública adequada da atividade mineral ela pode muito bem para determinado caso específico entender que produzir demasiadamente ou exaurir rapidamente determinado jazimento não seja necessariamente o que vai de encontro aos interesses do país mas a regra geral é que quanto maior a produção mais emprego gera mais tributo gera mais compensação financeira pela exploração mineral isso vai gerar tal como na pesquisa o minerador tem várias obrigações na fase de lavra ele tem obrigações estritamente minerais ele tem obrigações ambientais ele tem outras obrigações relacionadas com a sua atividade em áreas de terceiro gerando isso uma série de compromissos para o minerador ele seguindo essa mineração cumprindo todas essas atividades ele vai seguir até a exaustão da jazida e seguindo ao rumo de que? seguindo ao rumo do fechamento da mina eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes nossos espectadores os nossos alunos o seguinte o sistema de mineração no Brasil na fase de lavra que é a fase que nós estudamos agora é um regime muito interessante eu diria muito avançado nós temos todos os mecanismos legais seja no nível constitucional seja no nível legal para que nós possamos exercer atividade mineral no interesse nacional agora nós vamos passar as perguntas para os nossos alunos o primeiro que vai responder você professor quais são as principais obrigações do minerador na fase de lavra olha a principal obrigação do minerador na fase de lavra ou as principais eu vou relacionar três primeiro cumprir as obrigações a que ele se vinculou quando fez a proposta de lavra ou seja cumprir as obrigações que tem no seu plano de lavra cumprir suas obrigações no plano de aproveitamento econômico isso é um compromisso do minerador para com a União o direito minerário por ser regulado por ser conduzido por um processo administrativo de outorga gera direitos e obrigações para ambas as partes e é importante que o minerador cumpra esse compromisso que ele fez com a União segundo os compromissos ambientais o conceito de mina é recurso mineral que tenha viabilidade técnica econômica e ambiental então durante toda a fase de lavra o aspecto de sustentabilidade ambiental tem que ser observado e terceiro se a área não é de propriedade do minerador ele tem que conduzir essa atividade também respeitando os direitos do proprietário da terra o fato da atividade mineral ser de utilidade pública e ter uma preponderância sobre o interesse privado não significa que possa haver desrespeito nessa relação do minerador com o proprietário da terra professor Freire como o minerador perde uma concessão de lavra o minerador perde uma concessão de lavra e perder no sentido amplo basicamente de duas formas uma é quando ele descumpre alguma de suas obrigações ou em razão de um interesse nacional maior ele pode ser desapropriado e nesse caso ele é indenizado são as duas formas de perder a outra forma seria uma renúncia e não seria propriamente uma pena seria uma entrega do direito minerário vou deixar para vocês de novo o nosso e-mail saberdireito arroba stf.jus.br pedindo aos participantes que se identifiquem identifiquem o professor identifiquem a aula para que nós possamos responder as suas dúvidas gostaria de convidar a todos para assistir este programa e a outros programas também da série saber direito no site www.tvjustiça.jus.br e gostaria também de convidar a todos para assistir a próxima aula obrigado pela atenção e até lá a próxima aula